Um homem chega numa farmácia, sabe essas canetinhas que são muito comuns pra quem tem diabetes, pra inserir insulina, e agora tá sendo muito usado pra emagrecer também, você em casa deve saber disso. Sabe as canetinhas que aplica assim na barriga pra insulina, né, pra quem tem diabetes? Essas canetas são caras, né, elas são carinhas, o pessoal tá usando muito pra emagrecer também e esse homem chegou na farmácia pra comprar um lote todo, o estoque todo dessas canetinhas. Ele chegou pra moça que tava vendendo no balcão e disse assim, eu quero tudo, quero tudo, pode me dar tudo. Não, mas o senhor vai fazer o que com tudo isso? Não, pode me dar, pode me dar, eu quero tudo. Aí a mulher falou pra ele, bom, tudo bem, o senhor vai levar tudo, o senhor vai pagar como? Eu falei, pode passar no cartão de crédito. Aí ele passa no cartão de crédito e vai embora. Nesse mesmo cliente, nesse mesmo dia, esse mesmo cliente, passa em mais duas farmácias lombares. E faz a mesma coisa, ele chega assim, você tem a canetinha aquela pra diabetes? Aí a mulher fala, tenho, é aquela que o pessoal usa pra emagrecer, ela disse, isso mesmo, me dá o lote todo aí que você tem na farmácia. Aí ela, tudo? Tudo, me dá tudo, eu quero tudo, pode me dar tudo. E aí, ela dá alcance pra ele perguntar. A mesma pessoa. A mesma pessoa, alcança o lote inteiro da canetinha, que a injeta insulina, ele leva, paga no cartão. Na outra farmácia, repete a mesma coisa, pede o estoque todo de canetinha, paga no cartão de crédito. Só que, os dias passam e o dono de uma das farmácias tem uma surpresa, péssima. Todo aquele estoque que foi vendido, pro sujeito que tava tão interessado nas canetinhas, não foi pago. Porque a operadora de cartão de crédito cancelou as compras, porque o próprio cliente disse que teve o cartão clonado. Quem é isso? Você acredita, cara? Quem é isso? É muito, é muito um 7-1 nesse país, é uma coisa incrível, né, cara? O prejuízo é de mais de 20 mil reais pelo estoque que ele levou nas três farmácias. Mas você entendeu o que ele fez, né? Ele passou o cartão de crédito, comprou as canetinhas, ligou pro operador e falou assim, Então, todas as compras que eu fiz nesse cartão, não fui eu que fiz, não. Pode estornar, eu não vou pagar nada, porque o meu cartão foi clonado, fez BO e tudo. E aí? E aí? E a polícia? E a polícia. Boa pergunta. Só tem Raul e Vigarista, meio dia e 28 balança. Esse homem parecia um cliente comum. Ele esteve em pelo menos duas lojas da mesma rede de farmácias e comprou canetas de insulina como esta, usadas para o tratamento de diabetes e também para emagrecer. Cada uma custa, em média, mil e quinhentos reais. Depois de fazer o pedido, pagou com o cartão de crédito por aproximação e foi embora. Só que uma semana depois, a operadora do cartão cancelou as vendas. O dono dos estabelecimentos disse que o cliente contestou as compras, como se o cartão dele tivesse sido clonado. Eu recebi um SMS de que três compras teriam sido contestadas na mesma data. As notas fiscais mostram que foram pelo menos sete compras. O empresário ainda não sabe se mais alguma vai ser contestada. O prejuízo até agora é de mais de 20 mil reais. O dono da rede de farmácias só desconfiou do caso depois da terceira venda. Ele achou estranho o fato do mesmo cliente sempre querer levar todo o estoque das lojas. e pediu às balconistas para conferirem a carteira de identidade dele. Só que mesmo assim, o golpe continuou. Na hora de pagar outras compras, ele mostrou o documento, que tinha a foto do cliente e o mesmo nome do cartão de crédito. O cartão passa normal, a via sai normal, praticamente tudo normal. Bye. Bye.